Uma partida cheia de emoções, assim podemos descrever o que foi esse jogo entre Monte Carmelo e Dourado Quara, valendo vaga pela final da Copa Rides de futebol. O primeiro tempo começou com o Monte Carmelo abrindo o placar aos dois minutos, com o Luquinhas. Olha o gol! Gol! É de Monte Carmelo! Dourado Quara empatou no final do primeiro tempo com o Jean. Partiu Jean, perna direita, e o gol! Gol! Jean! Jean! Jean, camisa 11! E não demorou muito, Dourado Quara ampliou com o Fernando. Olha o chute! Gol! E também nos acréscimos, Monte Carmelo empatou a partida com o Cleitinho. Olha o lance, Monte Carmelo. Cleitinho bateu! Gol! Cleitinho! Cleitinho! Cleiton Cândido! O Cleiton Cândido bom! E se tem gol, tem alegria! Cleiton Cândido! Aos 49, empata o jogo! Muito boa hora! E um golaço, um golaço! Que jogo é esse, Zezé? Primeiro tempo eletrizante aqui no Silvio Macedo! No segundo tempo, aos 16 minutos, Monte Carmelo sofreu o pênalti. E na cobrança, Danielzinho apusou demais e mandou pra fora. Após a cobrança, um desentendimento ali na área gerou uma grande confusão e o jogo abriu espaço pra pancadaria. Agora confusão! Agora confusão! Briga generalizada! Agora briga generalizada! Depois dos ânimos acalmados, a partida reiniciou, com o campo mais vazio por conta das expulsões para ambos os lados. Monte Carmelo chegou ao terceiro gol com o Miguel. Ganhou na velocidade, Profeta bateu pro gol aí do Profeta. Tem a chance, bola pra quem? Pro Miguel! Bateu pro gol! Vai fazer! Gol! Profeta! Perdão! Miguel! 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 Esse tem gol, o Baster Júnior! Tem alegria! E o Miguel? Camisa 30! Faz alegria de Monte Carmelo! Num chute mascado, Zezé! A bola entrou de mansinho, veja o replay! A bola entrou de mansinho! Miguel! Camisa 30! Monte Carmelo 3! Dourado 4 a 2! O time ainda soube se passar dentro de campo e buscar o resultado. Tava com uma vantagem, mas não se acomodou com essa vantagem e foi em busca do gol. Corolou um trabalho que a gente fez Deus no começo, tá invicto ainda. Agora, supri a falta do Guto, do Daniel na final e, consequentemente, trazer o título pro Monte Carmelo. Entrou de certa maneira nervoso, né? Tomamos o primeiro gol, depois buscamos o empate, é virado e eles empataram. Aquela situação que aconteceu lá no campo, aquela confusão, fugiu do controle de todos nós. Mas não é isso que a gente quer, né? O esporte não é isso, confusão não é problema. A gente traz isso aí, é pra poder estar junto, né? A gente compartilhar amizade, é isso aí que é interessante. Aqui lá não foi muito bom. Mas em relação ao jogo, tá de parabéns a equipe de Monte Carmelo, é uma equipe muito coesa. A equipe tá de parabéns mesmo, fez, fez por merecer estar na final. Nós jogamos três vezes contra eles, duas vezes, três hoje. Com os jogos muito difíceis, muito duros. Ganhou 2x1 lá, hoje, na mesma dificuldade. A equipe, assim, que é... tem esse... Essa força na região, né? E não entrega amigável, né? Mas graças a Deus, deu tudo certo. Com o resultado, o time da capital da telha avançou para a final e vai disputar o título com o Iraí de Minas, que venceu o Indianópolis por 1x0 nesse domingo.